Música Fábricas, alzinas que poluem o nosso ar Manchas de óleo evadindo o nosso mar Os próprios seres humanos serrano sua madeira Sujeiram, se misturam em nossas cachoeiras Os nossos animais se perdem na extinção Os próprios caçadores dissuíram a criação E nós temos, nós temos que com o verde conservar Tentamos proteger a nossa terra, o nosso mar Os nossos peixes morrem pela poluição Nós devemos conservar, é nossa obrigação Praça se acabando e nada podemos fazer Nem sobre a natureza nós temos que defender É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar Nuvem de fumaça pela poluição Barracos caem por causa da erosão Tirem da cabeça e parem de destruir Nossa natureza não pode se extinguir Pois eles que acabam com tudo que Deus criou Nossas matas, nossos verdes, tudo feito com amor Caça as baleias com amas de crueldade O próprio ser humano mostrando sua maldade Pare com isso, entende se ligar Proteja nosso verde, nossa terra, nosso mar Dizem que estão acabando com a natureza Todos dizem, todos são Mas a questão é que ninguém faz nada Então nada melhor do que esse grande alerta Do grupo DLX System, é? É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar Como as pessoas conseguem suportar Esse aboluído que temos que respirar A televisão se ligou nesse problema Com a sua ajuda surgiu novo sistema Há atores convidados pedindo sua atenção Dando sua alerta sobre a poluição Como as pessoas conseguem suportar Esse aboluído que temos que respirar E vamos juntos numa só corrente Mandar esse alerta pra toda gente DLX System, uma mensagem bem bolada Veio pra dizer sobre a terra ameaçada É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar O alerta está dado Esperamos que todos estejam conscientes Do que está acontecendo Obrigado Não é nada pessoal É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar É sobre a natureza que viemos salar N natureza nós queremos respirar No, não é nada pessoal É sobre a natureza que viemos salar